E nós viemos até a Academia Impacto, na cidade de Picuí, onde o Felipe Félix treina para fazer parte das competições de fisiculturismo pelo estado da Paraíba, por onde quer que ele vá. E a gente vem aqui acompanhar um pouquinho do treino de como é o Felipe Félix, para você aí que está ligado no Acontecer Esportes. Bom, e no acompanhamento que a gente está fazendo aqui do treino do Felipe Félix na Academia, para as disputas, ele está aqui justamente atrás de mim fazendo mais exercício. A gente vai procurar saber, para finalizar o exercício, para a gente procurar saber mais ou menos quanto é que ele está pegando de peso e tudo mais para um exercício como esse. Se é uma pessoa que participa de competições externas, que justamente envolve essa questão de musculatura e tudo mais, tem que pegar em peso, pegar no pesado mesmo. Aqui na região, principalmente na nossa cidade, as outras academias não são tão ligadas nesse meio. A gente é que vive mais procurando, sempre está atento ao esporte e a partir do momento que ele veio para cá foi que a gente incentivou ele, eu vi a capacidade que ele tinha e a gente deu aquele incentivo. Todo mundo participou já de evento aqui, meus instrutores todos já participaram. Esse mês foi a minha primeira vez, junto com ele até, né? E assim, a gente está sempre junto nessa batalha e vamos para frente, o show está só começando. É verdade. E me diz um detalhe, como é que você viu isso em Felipe? Eu digo, não, vou patrocinar, porque ele com certeza é patrocinado pela sua academia, não é isso? Isso. Primeiramente ele é meu instrutor aqui, ele é meu instrutor. E como eu te falei, o potencial dele, a gente acredita bastante nele, Felipe é um menino muito dedicado e todo mundo aqui gosta dele. E é aquele incentivo, quando eu vi que ele tinha capacidade mesmo, a gente foi lá, bateu em cima, aí junto com a dedicação dele teve só sucesso. Realmente, tem outros aqui na academia que você, porque veja só, eu percebi que você tem uma visão de olheiro e você já tem olhando alguns outros aqui na academia? Já tem vários atletas aqui se preparando para competir ano que vem. E esse ano também já competiram mais dois, que foi o Jonathan e o Augusto, que não estão presentes aqui agora. Mas a gente está formando mais atletas e a tendência é as mulheres também começar a competir. Bem, na questão de peso, não conta muito o fisiculturismo. O fisiculturismo quer dizer contração muscular e chegar ao máximo possível de contração, sendo que o peso não influi na carga, mas sim a contração no músculo. O peso não influi. Quanto tempo em média demora o seu treino aqui na academia? O meu treino é pouco, quer dizer, tem dois períodos. O período ONI, que é o período de competição, e o período OFF. O OFF dura mais pouco tempo, sendo em 30 minutos a 40 minutos. Já o período ONI demora um pouquinho de uma hora, uma hora e meia. Porque tem a questão da esteira, aerótipos, essas coisas. Quanto você tinha de peso, assim, antes? De peso pesava 69 quilos, 70 quilos. Agora eu estou pesando uns 80, já cheguei a pesar 90 quilos. Quando você se prepara, está se preparando para essas suas competições, como é que é feita essa preparação? Você malha mais, você faz uma dieta especial, como é que é feita? É, dieta especial, treino mais, acordo de 5 e meia da manhã para fazer aeróbico e jejum, tem corrida para fazer, tem a dieta na base de proteína, de ovo, cara de ovo, peito de frango. É bem rigoroso mesmo. Muito bem, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns. E você no estúdio, juntamente com você, Jair, tem uma ideia justamente de como é o treino dele aqui na academia. É com você aí no estúdio. É com você aí no estúdio.